Aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao Dinheiro Cripto e vamos então às notícias do dia Eu só vou te convidar a se inscrever no canal, ativa o sino das notificações e deixa o like no vídeo Assim você me ajuda bastante E o segundo link na descrição é referente ao robô de operações que eu utilizo, que trabalha com criptomoedas Tem dado aí uns rendimentos bem interessantes Eu estou periodicamente publicando esses rendimentos e as estratégias que eu uso lá no canal Marcos Eduardo Então acessa esse segundo link aí que é o vídeo completo, ensinando como funciona toda essa história Agora, vamos então às notícias do dia, começando aí pela Visa, meus amigos Olha só, eles querem contratar um engenheiro de software para criptomoedas Então faz tempo que a Visa fala que ela está disposta a trabalhar com criptomoedas Desde que haja uma demanda para isso Então a Visa, se não me engano em 2018, 2019, ela já falava disso Ah, vocês vão trabalhar com criptomoedas? Se houver demanda no mercado, a gente trabalha, né? Porque o ramo deles é pagamento, não é pagamento com o real, pagamento com o dólar É pagamento com a moeda que estiver vigente ali E eles estão extremamente certos com essa postura E eles agora, então, estão começando a desenvolver negócios Começando a desenvolver produtos relacionados a Bitcoin e criptomoedas Lembrando que eles já oficialmente são holders, tá? A Visa já tem Bitcoin, já tem criptomoedas Aliás, oficialmente só Bitcoin Mas muito provavelmente existe uma possibilidade aí deles terem outras criptomoedas Até porque eles estão falando aí a respeito de trabalhar com programação na rede Ethereum E eles querem, inclusive, começar trabalhando por stablecoins, certo? Agora, vamos compartilhar isso daqui também, bem interessante Olha, Justiça intima a corretora de criptomoedas a congelar carteiras de empresa falida E revelar identidades dos clientes Então, por isso que a gente fala, né? Lugar de Bitcoin, lugar de criptomoedas é na carteira E não em corretora Por quê? Até então, nesse caso aqui Você está falando assim Ah, a empresa faliu, né? As pessoas ficaram sem receber Então vamos bloquear os bens dela Só que e se a lei hoje ou amanhã Isso daqui, inclusive, não foi no Brasil Tribunal de Gilbraltar E a corretora, a empresa quebrada em questão é Globix Daí ele intimou todos os corretores de criptomoedas Que tem sede no país Ou pelo menos tem atuação no país A bloquear o dinheiro da empresa Amanhã ou depois o Estado pode vir com alguma lei mirabolante E pode ver todo o seu dinheiro Bloquear e até mesmo confiscar para eles as suas criptomoedas E não duvide, isso já aconteceu no passado E as pessoas ficam nessa segurança toda Por quê? Muitas vezes na geração deles não aconteceu Mas em gerações passadas isso já aconteceu Não foi uma vez só Não foi em um único país Foi em vários lugares do mundo E em vários períodos Então, lugar de Bitcoin e criptomoedas É na carteira, tá? E por fim, o chat de IPT então Revela um dos maiores segredos aí do Bitcoin Quem é o criador do Bitcoin? Então o pessoal do portal do Bitcoin foi lá Na verdade o Vini Barbosa Ele solicitou ao chat de IPT E a porra, ele sempre tem aquela relutância toda Ah, eu não vou falar, eu não vou falar Eu não sei, não tem como estabelecer E daí no fim das contas ele deu três nomes Ó, Nick Zabo Um cientista da computação e criptógrafo Considerado por alguns como o pai dos contratos inteligentes Então esse daqui seria o Satoshi Nakamoto Criador do Bitcoin Nick Zabo Ou Ralfine, um programador Ah, Ralfine inclusive é bem conhecido no meio, né? Um programador de computador E um usuário E um dos usuários iniciais do Bitcoin Que foi a primeira pessoa a receber uma transação de Bitcoin De Satoshi Nakamoto Sim, eu acredito que é uma probabilidade muito grande E Gabe Anderson Um programador de software que foi apontado como O principal desenvolvedor do Bitcoin Após a saída de Satoshi Nakamoto em 2011 E eu perguntei também aqui ao chat de IPT E ele me deu É... Respostas Só uma pessoa foi diferente, né? No caso Ele citou aqui esse Gavin Anderson E aqui Ele, no lugar desse Gavin Ele colocou Dorian Nakamoto Em 2014 A revista Newsweek Publicou uma matéria afirmando Que um homem chamado Dorian Nakamoto Seria o criador do Bitcoin No entanto Ele negou veementemente Ter qualquer envolvimento Com a criação da criptomoeda Daí ele cita aqui Ralfinei E Nick Zabo Né? Ele deu uma relutada aqui Mas no fim das contas Ele... Ele respondeu Ah, agora que eu vi Desculpa aí Ficou meio torto Mas enfim Deu pra vocês verem aqui Inclusive, pessoal Eu assinei aqui O chat de IPT Plus Deixa eu até mostrar pra vocês Porque eu tinha curiosidade De ver como que era E tudo mais Porque eu tô tendo que compilar aí Vários textos Porque eu tô gravando um curso Daí pra agilizar o processo E eu peguei O chat de IPT Plus Né? E pra você que não sabe a diferença Não que eu esteja vendendo Negócio aqui Mas é que eu achei interessante Legal pra caramba Ó, então quando você vai Começar um novo chat Você escolhe Se você quer o IPT 4 E tem aqui a... 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 A capacidade de resolução Dos problemas Né? Ou A... Consciência Enfim Né? O primeiro eu acho que Deixa eu colocar aqui Em português Que vai ser mais fácil Né? Reason Deixa eu pausar Legal Agora ele traduziu Ó Então Então o primeiro item É raciocínio O GPT 4 tem Nota máxima E raciocínio Consciacidade Uma nota bem alta E velocidade baixa O Legacy Ele tem O raciocínio 3 Velocidade 2 E consciacidade 1 E a diferença A grande diferença Na verdade É o default Do chat GPT Plus Porque ele vai ter aí Uma velocidade Extremamente alta Né? O 4 inclusive Você é limitado Na quantidade de uso Pelo menos na hora Que eu tô gravando Esse vídeo aqui Você consegue usar No máximo Pra 25 perguntas A cada 3 horas Daí ele bloqueia A versão 4 E você não consegue Responder Mas ó Deixa eu colocar aqui Pra vocês verem A diferença Né? Vou colocar primeiro Legacy Que é o que todo mundo usa Que é a versão gratuita Escreva Um artigo Sobre Bitcoin Vou copiar aqui Ó Ó Bitcoin Ele até que escreve rápido Beleza Mas Se a gente for usar O default Né? Que é a versão plus Ele escreve bem mais rápido Olha isso daqui Né? Então eu Por exemplo Que tô tendo que compilar Um monte de texto E rever um monte De material escrito Ver roteiro e tal Cara Eu jogo um texto aqui dentro Ele já corrige Ultra rápido Né? Custa 20 dólares Por Por mês Isso daqui Eu só vou pagar esse mês Que é o tempo De eu compilar Todo O material de base E todo o meu roteiro E eu vou cancelar Tá? Mas eu acho que isso daqui Não é pra todo mundo mesmo Não Não é pra todo mundo Usar o tempo todo É só pra quem realmente Precisa dessas funcionalidades Ou quer apoiar O desenvolvimento aí De inteligência artificial Bom, então é isso pessoal Muito obrigado aí Por ter assistido Espero que o material Tenha sido útil E até mais